Uma técnica nova que substitui o tijolo por blocos de concreto pode ser uma das saídas para quem busca realizar o sonho da casa própria. A novidade pode baratear o custo da construção de uma casa em 30%. Desse jeito, em 5 dias, uma casa está pronta. E quando digo pronta, é pronta mesmo. Com instalação elétrica e tudo. É só entrar e arrumar os móveis. Agora pense que uma casa base, feita com esses blocos de concreto pré-moldados, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, custa 15 mil reais. Adivine quem se interessou pela técnica? O vereador Ricardo Araújo, que elegeu como bandeira de mandato a luta pela casa própria para a população de baixa renda. Ele me ligou e, Ricardo, eu tenho aqui um modelo de tijolo que eu acho que pode ajudar. E como você estava procurando soluções para baratear o custo da casa própria das pessoas de baixa renda, eu queria mostrar isso para você. Aí eu vim com ele. Aí ele disse, olha Ricardo, você estava preocupado? Não, se você quiser fica com você. Eu falei, não. É o senhor que vai fazer porque a ideia é sua. Eu acho que nós temos que descobrir talentos na nossa região, mostrar que a nossa região pode produzir soluções locais aqui que dê solução para a nossa área. A técnica foi desenvolvida por Antônio Félix, que trabalha com construção civil há 25 anos e apresentada ao vereador no último final de semana. Neste caso, o vereador e o inventor se encaixam com as peças do kit de pré-moldados. O interesse em diminuir o custo é vendo aquelas pessoas de baixa renda que não têm acesso, hoje não têm a sua casa própria. E com essa ideia, eu creio que, diminuindo os custos, eles vão ter a oportunidade de ter a sua casa própria. O vereador vai levar o projeto para ser analisado pela FUNTAC. Quando tiver um parecer de viabilidade, o projeto será levado para o governo do estado e para a prefeitura. E o déficit habitacional local poderá estar com os dias contados. Porque os bancos poderão financiar a compra para famílias com renda de até 3 salários mínimos, em parcelas que todos poderão pagar, e com juros mínimos. Vamos com o Sr. Antônio levá-lo na CEPLANs para fazermos um projeto com aprovação da Caixa Econômica, e aí sim podemos usar nessas mil casas que vão ser construídas agora, métodos de construção mais baratos. A casa ecologicamente correta dispensa o uso de madeira e de barro. Seu impacto sobre o ambiente é mínimo. Por isso, já está sendo chamada de casa do futuro. O projeto, a princípio, atende todo mundo. Para o detentor da patente, ficam os royalties. Para a cidade, o fim dos barracos. Para a população, moradia decente. E para o poder público, economia de dinheiro e de tempo.